Música Tudo bom? Fábio Pereira mais uma vez, tá na Desbloque Rio Olha, TV Full HD, Dodge Journey, tá ok? TV Full HD, a imagem é um absurdo, o som é um absurdo Você não pode deixar de ligar para Desbloque Rio, tá? 3048-7465, 964-360939, tá bom? Olha, um abraço, fico com Deus Dodge Journey, televisão Full HD Vídeo Show